Salve aventureiros, eu sou a Naomi Idaca e agora vai começar mais um episódio do Idaca Explorer. E hoje vai dar praia. A gente tá aqui em Maceió, capital de Alagoas, pra conhecer um dos balneares mais bonitos do Nordeste do Brasil. E o destino dessa vez é o litoral norte de Alagoas. A gente saiu de Maceió, rumo a São Miguel dos Milagres. A gente já tem uma meia horinha de que a gente tá rodando aqui pelas cidadezinhas e posso dizer que esse Eclipse Cross aqui, que é um carro que eu particularmente acho super bonito, tem um acabamento muito sofisticado, eu tô curtindo dirigir. Fora a tecnologia, que tem várias coisas aqui no carro que você não encontra por aí com facilidade. Por exemplo, esse Head-Up Display aqui que eu consigo visualizar a velocidade do carro aqui, sem tirar o olho da estrada. Uma coisa que me chamou muita atenção, cara, foi esses tetos solares aqui. Por que tetos solares no plural? Por que são dois? Eu acho que dá uma amplitude todo esse tetão de vidro, eu acho muito legal. Depois de duas horinhas de estrada, a gente chega aqui em São Miguel dos Milagres, uma cidade bem simplesinha, pacata, com apenas 8 mil moradores. Cara, tem uma coisa que eu curti muito no Eclipse Cross, o tamanho do porta-malas. Para carregar a tralha de três crianças tem que ser grande, dá uma olhada. Quem segue a gente sabe que a família Aydaka adora experiência gastronômica. Então a primeira coisa que a gente fez quando chegou é pegar uma dica de onde comer. Paramos aqui, no quintal do Lucas. Bora experimentar se ele realmente faz essa comidinha tão boa quanto se fala. E aí pessoal, foi tudo bem? Gostaram? Ficaram satisfeitos? Ah, que legal, sejam bem-vindos. E é aqui da Praia do Tóquio mesmo que saem as jangadas para ver as piscinas naturais. Então a gente vai pegar a nossa jangada agora, que é o momento da maré mais baixa e é a melhor hora para ver as piscinas. E uma paradinha para beber da fonte que dá nome à cidade, São Miguel dos Milagres. Foi aqui que surgiu o milagre que dá nome à cidade. Lá dentro da gruta tem uma estátua de São Miguel Arcanjo, padroeiro da cidade. E agora a gente vai beber direto da fonte. O feixe boi é um mamífero que está ameaçado em extinção. E aqui no Rio Tatuamunha, o ICMBio, junto com uma associação de moradores, eles cuidam dos animais que estão em uma situação de vulnerabilidade. E assim que eles estão saudáveis, eles devolvem os peixes bois para a natureza. O peixe boi tem até 4 metros, pesa 600 quilos, vive até 60 anos de idade. E apesar do tamanho, são animais super dóceis. Quando eles nascem, o bebezinho mama por 3 anos, até ele ficar pronto para viver sozinho na natureza. Esse não é uma águia, tá? Esse é um gavião. Ele chama gavião asa de telha, a espécie dele. Ele é um dos gaviões mais usados na falcoaria. Aí você pode treinar ele de várias maneiras, para fazer várias coisas. Por exemplo, treinar ele para vir para sua luva, treinar ele para capturar alguns animais que são pragas no Brasil, que causam mal para as pessoas, ou só para brincar com eles. E o nosso episódio chegou ao fim. Hoje a gente deixa o litoral e segue para o sertão de Alagoas. Então, para você não perder nenhum episódio, se inscreve no canal da MIT e segue a gente lá no Insta.